A gente está jogando Friends of Brown Vira! Vira! Já temos uma visualização no nosso vídeo do Roblox Caraca, porque eu estou acompanhando o canal Olha, mas essa pessoa não viu o vídeo do joguinho de Black Olha, não, não Mas é agora A gente viu, a gente viu a coisa Aproveita e já clique Eu gostei, é sério Bom, trabalho Você nasceu pra isso Chega ao treino por agora Complete Galera, vamos ler aqui a tradução Obrigado, galera Obrigado por me inscrever Então já vai se inscrever aí Porque você nem sabe que não se ajuda Ai, perdi uma vida Vou colocar até um vídeo aqui do Ação e Luiz Que foi um vídeo de Roblox Que foi uma visualização Obrigado por ter assistido Galera, faz um pouco de tempo que a gente não ganha Galera, a gente, eu acho que a gente nunca gravou de Brim É sério, galera Já criou uma nova série Bora tentar ganhar todos os personagens Vamos salvar essa cidade E vamos descobrir todos os mapas Vamos aqui, ó Porque aqui é gamer Se você quer se tornar um gamer Só você clicar no botão de se inscrever O cristal O cristal da evocação Galera, compartilhe Que fudade Se você compartilhar Ai, tô menor Se você compartilhar pra três pessoas Ou falar pra elas Vê esse vídeo Deixar o like E se inscrever no canal Tipo, pede o seu amigo Ou sua amiga Ou qualquer pessoa que você conheça E peça ele a deixar o like e se inscrever Só quem você conhece Vê seu like Pede ele deixar o like E se inscrever no canal E ativar o sininho E você também tem que fazer isso Não você só é de quanto é de fazer Vocês também Nos ajude Né, Brad De ganhar mais inscritos Porque a gente já tá criando Uma nova série É, a gente já tá criando Muitas séries Você percebeu? Galera, se vocês querem ver Todo o nosso vídeo Que a gente gravou Ai Galera, se vocês querem ver Apanhei Galera, se vocês querem ver Todo o vídeo Que a gente tá gravando 2020 Vai ter uma playlist Eu não coloquei Todos os vídeos ainda Tem alguns vídeos Aqui de 2020 Que eu ainda vou colocar lá Que são vídeos Que são recentes Né Então, galera Se vocês querem ver Nossos vídeos antigos De 2020 Se vocês querem ver Nossos vídeos De 2021 Todos os vídeos Que a gente gravou em 2021 Como você ia lá? Ela vai ter metade Dos vídeos De 2021 Tá lá Pra vocês falarem ver Eu falei errado Eu falei 2020 Mas 2021 Galera Abaixo do número Galera Abaixo do número Galera Galera Ai, esqueci de dar o golpe Galera Em abril Em abril Em abril a gente vai gravar jogos De atuação de Páscoa PKXD pode estar de Páscoa A gente pode acabar Mais usando Sim É só vocês pedirem Se vocês deixarem Muito like Nos vídeos De PKXD Que a gente fez Tá mais de 2 anos atrás Não Foi há 1 ano atrás Galera Vão em um vídeo De PKXD Nosso E dá like Se tiver muito like Nos vídeos de PKXD Porque eu vou ver lá É Ai Se tiver muito like Nos vídeos de PKXD Eu A gente vai continuar Gravando de PKXD Na atuação de Páscoa ainda Continuar Eu vou dar o chefão Eu já tô preparado Agora eu vou ganhar Essa personagem mulher Que eu não gosto De usar tão Personagem mulher Galera Lembrando que Quem criou No herói Lembrando que Quem criou esse jogo Foi a Saibal A Saibal também criou O Subway Surf E Eles criaram esse outro jogo Também há muito tempo E a gente Você acabou De buscar um herói Vamos selecionar ela Galera Meu irmão já jogou esse jogo Só que ele nunca gravou Esse jogo aqui no canal É a primeira vez E galera Se vocês quiserem A gente pode ganhar Bom trabalho Lembre-se Lembre-se De sempre poder mudar De herói Então é pra gente jogar Com aquela heroína Dani É o que ele tá pedindo É a mulher Galera Quando a gente ganhar Galera Presente Ele é épico E ele é um Dos primeiros Se vocês querem Que a gente continue Trazer uns jogos Que a gente nunca Gravou aqui no canal Se vocês querem Que a gente crie Uma playlist Talvez Que a pessoa Uma playlist De jogos diferentes Eu acho que você Está pronto Para aprender Como correr Pelas paredes Eu já aprendi Ô moça É verdade Ó Já aprendi Tá falando que eu sou aprendiz Aham Sei Meu irmão já ganhou Quatro seus personagens No jogo Só que ele apagou Pra instalar Eu até ganhei o que? Aquele ali Aquele salvagem Narra aquele salvagem Quem? O Jay Galera Não O Jay que é o primeiro Galera A gente está gravando Pra vocês Ai Tá Ó Eu sei que nenhum de vocês Pediram Pra gente gravar Esse jogo Mas a gente quer trazer Mais conteúdo Porque Ó No nosso vídeo De Tom Amigos A gente disse Que a gente fez Parte 2 Sabendo que vocês Nem pediram Mas é porque A gente quer trazer Mais conteúdo Porque quem seja novo No nosso canal Não vai saber pedir Então Então A gente faz novo conteúdo Pra quem não sabe Que diz nos comentários Ou quando os comentários Estão ativados Ai a gente pede Deixar o like Né? Pra gente Não vai ter O presente Então você quer mais Só Só galera Tem pessoa Que Tipo Tem aquelas pessoas Né? Que Eu sou a primeira vez No canal Ela não sabe Se dá like ou não Porque se eu sou a primeira vez Em um novo canal Você Claro que você não vai dar like Então a gente traz Novo conteúdo Pra essa nova pessoa Gostar do nosso canal Porque a gente vai gravar Ela vai saber Que a gente não grava Só de um conteúdo Ela vai saber Que a gente grava Muito mais conteúdo Errou Errei Então o Eric Falou duas vezes Falou duas vezes Fala a galera do canal Galera Vocês que é moço Vocês são novos Aqui no canais Ou conhecem Há pouco tempo Nosso canal Saiba que esse canal É muito legalzinho Vai ter muita gameplays Aqui Também tem uma série A pessoa Se você não conhece É uma série Não é a pessoa Você tá a pessoa E a gente já tá Na segunda temporada Da série Segunda Na terceira Vai ter maluco E galera Só pra afirmar vocês A gente zerou o Tom Erdo Se você quer ver vídeo De Tom Erdo Tem vídeo de Tom Erdo Tem vídeo Tem vídeo de Roblox Galera Tem vídeo de FNAF Eu era burgo Agora na minha primeira vez Jogando Nem sabia fazer isso É que eu pensei Que eu tinha que entrar Em um portal Galera Tem vários tipos De conteúdos Aqui nesse canal Tem que dizer Que tem vários Playlists E eu espero que vocês Gostem desse playlist Dos vídeos Porque você que Já conhece o canal Há muito tempo Sabe que a gente Tá fazendo A gente grava Tipo Mandou um vídeo A gente grava outro Por quê? Pra ver se a gente Consegue ganhar mais inscritos Porque a gente Herou Assustou A gente não tá ganhando inscritos E se a gente não ganhar inscritos A gente vai ficar Mandando um vídeo toda hora Se a gente não ganhar inscritos A gente não manda vídeo Não Se a gente não ganhar inscritos A gente vai ficar Mandando um monte de outros Conteúdos Tipo Mandou o vídeo Vamos gravar esse outro jogo Pra ver se Essas outras pessoas Conhecem Se essas outras pessoas Vão se inscrever Porque os outros jogos Só que não tá funcionando Então por favor Se inscreva Se você gosta Você viu o que eu fiz Galera Se você já conhece Esses jogos Que a gente tá jogando Se inscreve Pra gente saber E dá o like Pra gente saber Que você gosta Se você não gosta É só você se inscrever Ô Mas quem gosta Também tem que se inscrever Só que você não gosta Se você Se você conhece Se você já viu Tipo Eu não sei o que aconteceu Mas eu pego Galera Eu pego É Então galera Vê quanto tempo de vídeo já Ah Já deve ter duas horas de vídeo A gente nunca fez uma live nove A gente nunca fez uma live no canal Não sabe fazer live Não A gente grava um vídeo Sem fazer live Mas é uma hora Olha o barulhinho Galera Logo depois Galera Logo depois desse vídeo A gente pode fazer O parte dois É Por quê? Porque a gente só vai parar De ficar mandando vídeo Olha onde que eu tô Galera Olha onde que eu tô Se vocês querem ver a gente Parando de ficar mandando vídeo Toda hora É só Vocês Só pra vocês se inscreverem Quanto mais inscritos Mesmo só Tipo Ai eu quero acompanhar esse canal Você não vai te seguir Porque é tanto vídeo Que a gente manda Em um segundo Depois do vídeo ser mandado A gente vai em outro Por quê? Por quê? Porque a gente não tá ganhando inscritos Sem inscritos Vocês vão ficar sem acompanhar o canal É Então A sua inscrição é muito cortante Galera Tem uma coisa estranha A gente tem mais de mil visualizações E não mais de mil inscritos É Isso é injusto Tem muita visualização Menos inscritos Tem milhões de visualizações Não tem milhões de inscritos Foi esse esse vídeo Espero que vocês terem Ganhei uma coisa boa Também Ganhei mais um Bagu extra Bagu extra Eu adoro bagu extra Level 3 já Já tô level 3 Tô bichão mesmo E dois Ficou 10 minutos Opa 250 moedas Novo recorde Ele é Galera Vamos ver Galera Vamos ver Nossas ferramentas Legal Essa aqui tem um poder Acho que ela dá de ouro Essa aqui ela faz planar Que eu já teve uma Galera Se você compartilhar Essa pessoa Tem que pedir Ela também se inscrever Então se você não pedir Ela se inscrever Não vai valer A pena se eu compartilhar Ela dá regeneração A menos que essa pessoa Não Todo mundo Tem que deixar o like E se inscrever Então galera Foi esse o vídeo Espero que vocês tenham gostado Daqui a pouco Meu irmão pode fazer Outra parte Parte 2 Sem dizer Ai galera Você vai ter que pausar Pra ler a mensaginha Tá Porque a gente Porque meu irmão Clicou Né Muito rápido Eu acho que nem vai dar Pra pausar Mas tenta né Derrote Três voadores Ah Ah Vocês vão fazer voar Voa Será carregar Queria que eu vá Infinitamente Pras nuvens Carregou Agora o que que eu faço Só pular e clicar Se eu consigo Voar Que portão é esse De eletricidade Eu já sou eu Mas o vídeo não vai acabar agora Vou olhar É galera Tá tão legal o joguinho Que eu quero fazer Então se vai continuar jogando Galera Se vocês querem ver mais Só vocês se inscreverem Quanto mais inscritos Mais chance de a gente gravar Mais parte desse joguinho Até a gente ganhar Todos os personagens Vocês querem ver Todos os personagens Deixa o like Esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Deem seu like Inscreva-se no canal Ative o sininho E esse foi o vídeo É só Luiz Luiz Eu consigo